As cooperativas Cooper Região e Cooper Oeste não farão as coletas seletivas na segunda-feira. Segundo a CMTU, os moradores foram informados pelos próprios trabalhadores. A reposição será nos dias 27 e 28 de dezembro. O mesmo vai acontecer no dia 2 de janeiro. A coleta dessas cooperativas serão realizadas nos dias 3 e 4 de janeiro. As demais cooperativas seguem com o calendário normal.